Música Pois é, W. Frank, ensai 38.20 por Jorge Perigo Hoje sacrificam outros saposos Se for pra fazer algo simples, eu não faço Mastas teeth and with the recessed lady's breast How can I forget? And he hit me with a surprise laugh My jaw left turn Drive right open Just like the day Oh, like the honey I heard That he didn't give affection, no And the boy was something that mommy wouldn't wear Can tell me, we can Oh, rule this world Can't all be spoken That's me Can't all be spoken Gente, eu quero romper barreiras com esse ensaio Tá? A gente tem que parar com isso De ter medo, da ousadia Sabe? O aspecto que todo mundo tem que vestir a camisa Literalmente O público da W. Frank é ousado, esse gente Ele não se rodeia de calor De ter medo Ele não se rodeia de calor Tianta me Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti